Venenosa, aê, é pior do que cobra, caça a ver o seu veneno. Well, 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 well. E aí? Tarde! Cadê a nossa música de sexta-feira? Sexta-feira sua linda, não é? Vem em mim. Vem em mim. Aê, sexta-feira sua linda. Até que enfim, a semana terminou. Vem em mim. Vem em mim, porque segunda-feira Samuel tá de volta. O que você vai aprontar com o alemão, hein? Você já quer ir embora, é isso, irmão? O gringo. O que você vai aprontar com o gringo? Não sei. Não sou eu. Segunda-feira ele tá de volta, mas a gente vai sentir saudade de você, Felicita. Obrigada, mas é que o povo não me aguenta mais. O povo tá com saudade de Samuel. Mas não aguentava ele também, então faz parte. Gente, boa tarde. Começou a hora da venenosa, a hora da fofoca. E como eu disse antes, nós vamos ter visita, Vanessa. Pois é, tu disse que a gente ia receber visita. Se eu soubesse, eu tinha varrido mais o tapete aqui, Jéssica. Não deu nem tempo. Não, mas tá bem limpinho. O carpete tá bem limpinho. Tá cheirando. Eu passei o aspirador esses dias aqui. Ah, eu vi. Eu vi. Faz parte. A gente tem que ajudar também, né? Pois então, vamos receber visita. Já deixa eu chamar ele. O morista Diogo Portugal. Oi, Diogo. Tudo bom? Seja bem-vindo. Diogo, bem-vindo. Tudo bem? Fica aqui no nosso meio. Tudo bom? Meio? Ah, eu mesmo? Que honra. São mulheres bonitas. Tem tanta gente bonita em Porto Alegre. Quando eu venho pra cá, eu sinto deslocado. Mas nem vem que tu é de Curitiba, que a gente acredita. Curitiba também tem muita gente bonita, né? Tem muita gente bonita aqui em Porto Alegre. Eu tava na farmácia hoje. Na hora que eu fui pagar, a moça do caixa falou, é aproximação? Eu falei, depende de você. Vai se colar, colou, né? É verdade. Gente, um dos precursores do stand-up comedy aqui no Brasil, Diogo Portugal. É uma honra a gente ter aqui. Vem pra Porto Alegre porque tem a apresentação. Como é que é? Não me cobre coerência. Este é o nome do stand-up que ele vai apresentar aqui no Porto Verão Alegre. Hoje, no Teatro CEE, às 21 horas, né, Diogo? Exatamente, 21 horas no CEE. O show Não me cobre coerência tem muito a ver, né? Que eu apresento, porque realmente eles são desconexos, né? Os textos, a gente fala sobre vários assuntos durante uma hora e um pouquinho de apresentação. Então, acho que o pessoal vai se identificar bastante. E fala sobre fofoca também, que eu sei mesmo. Sobre fofoca também, eu falo sobre notícias. Esse é um assunto que eu falo sobre notícias. Tem um momento do show que eu gosto de pesquisar um pouco sobre o lugar que eu estou. Então, provavelmente, eu vou falar algumas coisas sobre Porto Alegre também. Você pesquisa uma coisa aqui, outra ali, né? Tipo a Hora da Venenosa aqui? Tipo, um pouco... Por exemplo, Porto Alegre, eu estudei, eu vi que antigamente não chamava Porto Alegre, né? Chamava-se Porto dos Casais. É verdade. Aí, eles separaram, ficou Porto Alegre. Ficaram alegres, Sacho? E no verão, a gente também chama... No verão, a gente também chama de Forno Alegre. Ah, de Forno Alegre. Porque, gente, aqui o calor é tão grande. Hoje, chegou, ainda tá fresquinho. Hoje tá fresquinho, normalmente. Choveu, tá de boa, mas ontem, gente, tava terrível. Tava fato. Ó, já vou dar o serviço. Quem quiser ir lá assistir, né? O Diogo Portugal, tem os ingressos à venda no site portoverãoalegre.com.br. A classificação é 16 anos, né? Exato. Mas, fala de tudo. Eu acho que até 14 anos, se não me engano. Eu não sei exatamente sobre classificação. O ciclo-show não é um show pesado, obviamente. Você pode ir. É um show família. É um show família. Não é, vamos dizer assim, algumas coisas. Tem uma coisa que seja mais picante, que eu falo da minha experiência, que eu já passei dos 50 e eu tive que visitar o urologista. Aí eu falo sobre isso. E é importante, né? É, não. Super. É um alerta. É uma campanha que me convidaram pra falar, Diogo, você como comediante, você tem que ir lá, tá pra fazer as pessoas conscientizarem e ir fazer o... Chama Novembro Azul, né? Sim. Mas, ó, depois que eu voltei, eu acho que devia mudar o nome pra Novembro Roxo. Então. Tô brincando, tô brincando. Vai ter que acabar com esse tabu mesmo, né? Os homens têm medo, têm receio, têm vergonha. Que coisa mais besta. Mas a gente vai agradar nossos telespectadores aí com o show de hoje, assim? Claro. Fiquei sabendo, tu abriu a mão. Oi? Sim, sim. Tá chamando ele de pão duro, assim, ao vivo? Não, ele abriu a mão, porque ele vai dar presente pro nosso... O nosso telespectador. O gerente enlouqueceu? O gerente enlouqueceu! Caíram os pretos, a louca. Não, olha só, você telespectador, pega o seu zap zap e já manda um WhatsApp pra gente, no 98911, dizendo que quer ir no show do Diogo Portugal, aqui em Porto Alegre. E nós vamos sortear dois pares de ingressos pros nossos telespectadores. Então, os dois primeiros vão ser contemplados, tá bom? Então, pode deixar que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, mas manda aí no 98911 2717, lá no Teatro CEE, hoje, às 21 horas, vai estar bombando. E a pessoa manda por WhatsApp, né? Por WhatsApp. Manda por WhatsApp ali, o sorteio vai acontecer, a nossa equipe ali do marketing, da produção... É uma loucura, né? A galera ali... Tá valendo! Mas a gente se organiza. O WhatsApp virou uma febre, né? E aí todo mundo usa o WhatsApp, né? Esses dias até caí num golpe, né? Que eu cliquei num link suspeito, caí no grupo da família. Ah! Ah, aí é golpe mesmo. E pra sair depois, né? E pra sair depois, né? Que dor! E as tias postam cada coisa... O pior do grupo da família é aquela tia que manda o áudio, você vai ouvir e não tem áudio. Não! É só a respiração dela, assim. Não, mas a gente... Você fala o Darth Vader, ele entrou no grupo. O Darth Vader, ódio. E aquela tia que manda um podcast. Caramba! É um áudio faroeste caboclo. Sim. Precisa, gente. Dá pra resumir, né? Aí tem que colocar lá na... Agora tem aquela ferramenta do rapidinho no WhatsApp, né? Tu bota lá duas vezes, que aí o áudio vai... Ah, isso facilitou a vida. Mas, Diogo, já que tu fofoca lá no teu stand-up... Sim. E aqui, né? A gente gosta de uma fofoca. Vamos começar a falar da vida dos outros. Quero saber se tu tem acompanhado aí a história da separação da Shakira, com a música que ela lançou, dando aquela alfinetada, aquela direta e indireta pro Piquet. Foi uma direitíssima, né? Foi um tapa na cara do Piquet, né? Aquilo eu achei a coisa mais bizarra, porque ela descobriu que tava sendo traída por conta de um... A geleia. De uma geleia. Que ele sabia que ele não gostava da geleia. A geleia começou a ficar cada vez mais. Opa! Alguém tá comendo minha geleia. Diogo, o que tem de gente agora indo lá colocar, ó, um risquinho no nível da geleia, no nível da bebida... Da geleia, do shampoo... Do shampoo... Da maionese, do refrigerante... Ela abriu o precedente. Sim! Ela abriu o olho da galera. Nem um diabético se ferrou tanto assim por causa de um doce. Nunca. É verdade. Mas, ó, ontem era aniversário da Shakira e do Piquet. Mas aniversário do Piquet a gente deixa de lado, né? Porque a gente tá do lado da Shakira aqui, viu? Quem tá de parabéns é a Shakira, não é o Piquet. Não é o Piquet. Tu tá do lado de quem? Ah, eu, 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 me... Ele tá com medo de dizer do lado do Piquet, porque ele tá aqui com a Shakira. Porque, pô, afinal de contas, ali na história dela que foi a vítima e tal, embora aquela história lá do, do, do... Teve um marketing reverso aí, né? Essa coisa do, né, que ela comparou o Twingo com a Ferrari, né? E daí você tem que olhar o lado do Piquet, que também o Twingo gasta bem menos. É. Olha, mas isso não diz que a Clara China não é uma talarica, isso, ponto, né? Pois é, é talarica, né? É talarica. Bom, vamos deixar os apelidinhos. Falando em apelido, depois eu vou revelar o apelido, que os amigos do Piquet já deram um apelido pra ela, tá? Pra talarica? Primeiro eu quero falar do aniversário, pra talarica. Primeiro eu quero falar do aniversário. Quando falaram que ela trocou por um Cassio, não sei o que ela trocou o rolete por um Cassio, eu achei que era o goleiro, o Cassio. Aí não, aí morreu o Piquet. Não, não, não. Bom, mas vamos falar do aniversário, porque ontem teve muita comemoração, né? O Piquet foi lá no Twitter, só postou 36. Não sei o que ele quis dizer, só porque ele tá fazendo 36 anos e a Shakira 46. Aí eu vi uma indireta ali também. Mas a Shakira recebeu diversos presentes na casa dela, recebeu bolos dos seus fãs. E nos bolos, o que tinha nos bolos? Recados. Geleia de do Piquet. Boa, boa. Devia ter dentro do bolo de geleia. Mas na decoração do bolo, tinha Ferrari, tinha Cássio, tinha Rolex, tinha Twink. Olha aí, Gê, o povo aproveitando pra dar aquela tirada de sarro no Piquet. E a Shakira publicou nas redes sociais dela isso ainda, né? Porque ela pode receber, pode ficar quieta também. Mas não, ela quis continuar o arreganho, né? Eu acho que tá dando retorno pros dois, viu? Eu acho que essa briga aí vai reler, vocês não acham? Eu acho também. Inclusive, tu viu a entrevista que o Piquet deu? E ele foi lá e levou o Cássio, ele usou o relógio. Ele levou vários relógios pra dar de presente. Isso aí. Olha, a piada, ela é válida, né? Só que igual a gente acha que o Piquet não tem razão nenhuma de ficar tirando o sarro da Shakira. Mas, ó... Eu acho que os dois voltam e ganharam dinheiro pra caramba. Não, acho que não. Acho que não. Não volta. Eu prefiro que ela fique com o nosso goleiro Cássio. Aí. O Cássio não faria isso com ela. O Cássio deve ser casado. Deve ser casado, mas, né? Eu acho que é isso. Porque se ela volta, aí ela trai o movimento. Ah, não. Não pode trair o movimento. Não, não pode. Não, até porque quem trai nessa história é muito feijão pra chegar nos pés da Shakira. Talarica. Tem, não tem como. Mas, tudo bem, né? Deixa eu dar os apelidinhos aí, sem graça. Eu ouvi falar que ele já traiu essa namorada com outra? Sim. Com a advogada. Não faz sentido. O cara trair a amante com outra amante é que nem você tá numa prisão. Aí você cava um túnel que vai sair em outra prisão. Pois é. É verdade. É verdade, né? Mas daí ele traiu ela com a... É a Júlia, tá? A advogada é a Júlia. E aí, logo depois, ele postou foto com a Clara lá nas redes sociais pra dizer pra ela, ó. Posso até te trair, mas tu é a minha oficial. Mas eu já acho o seguinte. Tem o contrato. Aí tu me disse, meu raciocínio não tá certo. Ele foi pra advogada pra tentar, né, ganhar um descontinho na história do divórcio com a Shakira. Pode ser, né? Não acha isso? Ah, é verdade. Olha, o cara faz todos os engajamentos. Os benefícios, né? Tem que ter algum benefício, né? Vamos mudar de assunto, porque com certeza a mulher a gente vai ter. Será que o marido da Akash também não tomou os chifres, hein? É normal, hein? Deveria. Ah, esse que você tava pedindo, né? É que a mulher, quando ela chifra, ela não fala, né? Mulheres, vocês são espertas. É que a mulher é inteligente. O homem não consegue esconder o chifre, entendeu? Não consegue. A mulher esconde. Ela faz e não descobre, né? A mulher é inteligente, o homem é burro. Tem nada a ver contigo. Leozinho, não tem nada a ver contigo. Não escuta essa galera aqui atrás, tá? Não estou dizendo que eu tenha feito isso, tá? Eu não. Marido, te amo. A mulher é inteligente, o homem é burro. Os homens pensam assim. Os homens concordam. Homem é burro, mulher é louca. É. Que ó, ó, ó. Não, vai. O assunto é delicado. Não é toda a verdade. Um homem sem chifre é um animal desprotegido. É verdade, né? É. É. A gente tem consórcio, todo mundo. Um dia vai ser contemplado, então não adianta, né? Não tem como fugir disso. É igual a morte. Tem certeza, diz o Chico também, gente. Todo mundo vai levar o dia da vida. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de quem também, em partes também a gente fala de quem levou chifre, né? Porque a mulher do Daniel Alves, e ela ficou sabendo isso da pior forma possível, né? Com agressão sexual. Pois então, agora atualizando os fatos, né? Diz que um par de tênis pode dar certeza na perícia de que ou ele estaria no local do banheiro fazendo o que fez ou não estaria. Um par de tênis pode entregar o Daniel Alves. Tinha que ver esse par de tênis. Se fosse... Não, é o que acontece. Não era um fanho falando tênis? É o que chute, é o que chute, é o que chute. Gente, de verdade, quando eu vi essa notícia, Daniel Alves está preso, eu pensei comigo, né? Por que não foi antes da Copa? Pois é, né? Deu toda a polêmica, porque não queriam que ele fosse escalado, né? Pois é, mas daí tu imagina. É, segurou um pouquinho. Gente, é que as câmeras de segurança lá no local, na boate, né? Onde teria acontecido a agressão sexual, o estupro, ele teria ficado num ponto cego das câmeras. E só dá pra ver o tênis. E aí eles estão, né? Fazendo a perícia pra ver se o tênis branco corresponde ao tênis que o Daniel Alves estaria usando lá no banheiro da boate. Mas o que o tênis tem a ver? Se não encontrar material genético dele no corpo da menina, na roupa da menina, o que que o tênis tem a ver? O que é coisa pior do que isso? Verdade, ser advogado é bom, hein? Ah, vou botar o tênis na história, hein? O cara desfocou pro tênis. Desfocou pro tênis. Mas fica a lição pra todos os homens. Fica a dica, ó, teu teu não é branco, né? Teu não é branco, né? Não, aí ó, preto e branco. Teu branco, mas... Teu branco, aí tem um detalhezinho. Tem um detalhezinho. Ó, que suja. A coisa tá nos detalhes. Fica uma lição também essa história do Daniel Alves pra todos os homens, né? Se quiser uma espanhola, não pode ser a força. Eu digo a mulher espanhola. A mulher, né? Claro, coriça e espanhola, né? Ô, Diogo, a gente te agradece muito a presença. A gente te agradece muito a presença aqui na Hora da Venenosa no Balanço Geral. Vamos fazer o convite de novo pro pessoal? Pessoal, olha, por favor, faz um tempo que eu não estou em Porto Alegre. Esse show tá tão legal, porque tem muita coisa nova e ele tá bem divertido, ele é bem dinâmico. Mora em 15, de bastante comédia. Espero vocês, 21 Horas, Teatro do CIE. 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 Fala, né? É a primeira vez que eu tô apresentando nesse teatro e é a primeira vez que eu tô participando desse festival incrível, que é o Porto Verão Alegre, que é o 115. Então, tá aqui em Porto, vai lá, porque é riso garantido ou seu mau humor de volta. E daqui a pouquinho a gente vai falar do sorteio dos ingressos, é isso? Sim, a gente vai sortear. É, tem sorteio, então participa no 98911 2717, se já não tem ganhador. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Porque a gente vai pro intervalo rapidinho, tá bom? Beijo pra vocês e a gente já volta. Valeu, Diogo. Adorivo. Obrigada. Sabe dançar essa da Shakira?